Acabou o horário de verão. Uma notícia esperada por milhões de pessoas e que parece colocar a vida em ordem novamente. Mesmo com tanta gente reclamando, o Ministério de Minas e Energia garante que tem economia. Só não dá conta os prejuízos para a vida de cada um de nós. O horário de verão acabou e para muita gente foi um verdadeiro alívio. Hoje foi mais fácil acordar? Foi, bem mais fácil. É bem mais tranquilo. Não são nem 8 horas da manhã e o sol já está rachando. Fazia tempo que as pessoas não viam o céu tão azul nessa hora do dia. O dia parece até passar mais rápido, sem aquela horinha à frente. O trânsito em compensação piorou demais. Na manhã dessa segunda-feira era congestionamento para tudo quanto é lado. Está bem conturbado o trânsito, até acostumar de novo com o horário, mas está de boa. Foram quatro meses com um horário diferente do habitual. A intenção do Ministério de Minas e Energia é a economia. Aqui no estado de Goiás, a estimativa é de que o consumo de energia de outubro a fevereiro tenha caído em até 3,6% nos horários de pico. Mas tem gente que acha que é uma economia pouco significante e que o esforço não vale tão a pena assim. Até hoje eu tento entender o porquê desse horário de verão. Porque, tipo, como você acorda e está a ideia de acordar mais cedo e o dia fica mais longo, mas se você acorda mais cedo o dia está escuro. Então, o que você não acenderia de noite, você acende de manhã. Então, acaba que dá no mesmo. Muita gente concorda que com o fim do horário de verão, até a disposição das pessoas parece mudar. Há quem diga que tinha até mais gente se exercitando nas ruas. Hoje tem mais gente na rua do que estava tendo nas manhãs da semana passada. Não sei. Talvez porque ficou mais claro mais cedo.